Pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal Sétima Arte, sejam bem-vindos. E, pessoal, como no outro vídeo eu expliquei, né, que meu vídeo de Homem-Aranha foi bloqueado, temos aqui mais uma edição de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Vai ser lançada aí em julho, o Homem-Aranha Longe de Casa, né, continuação direta. E esse daqui nós já podemos dizer que é do universo estendido aí da Marvel, porque faz parte, né, ele tá em Vingadores. Então, pessoal, mesmo assim sendo da Marvel, né, como Marvel Studios, Disney, mas ele sempre foi lançado pela Sony, que é quem tem seus direitos autorais. Então, pessoal, essa daqui é edição em 3D enrovada. Temos aqui uma arte muito bonita, eu acho mais bonita do que a arte do Steelbook, por isso eu preferi essa edição. Então, temos aqui a lombada, né, e a parte de trás, que é muito massa, eu acho muito bonito. Pra quem gosta, pessoal, tem muitos extras, então é um prato cheio aí pra colecionadores. E, pessoal, já vou deixando aqui a perguntazinha no card, né, como sempre deixo a pergunta em um canal parceiro, então não se esqueçam de clicar aí no card. Qual o melhor Homem-Aranha? Eu vou estar deixando os 3 aí pra vocês voltarem. Se vocês gostam mais desse, se vocês gostam mais da trilogia do Sunrise, se vocês gostam mais do espetacular Homem-Aranha. Então, pessoal, aqui, ó, é a mesma arte, a lombada é a mesma, parte de trás também, então não temos o que mostrar muito. Infelizmente, como a Sony não tem arte interna, esse também não tem, pessoal. Eu sempre deixo o disco assim, pessoal, ó, dá pra mostrar os dois pra vocês. Aqui temos o 3D e aqui nós temos o 2D. Então, pessoal, gostaram da edição? Não se esqueçam de dar o joinha pra fortalecer o canal. Se você é novo, se inscreve, vai estar aqui o ícone do canal, só é clicar nele, fiquem à vontade. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp, deixem aí nos comentários, que eu vou dar um jeito de entrar em contato com vocês. E, pessoal, quero agradecer a todos vocês, aos canais parceiros, muitíssimo obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.